Olá internautas, seja bem-vindo mais um Bom Dia na Arquibancada. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro dia de Copa do Mundo. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilão? Uma goleada, finalmente. Algum time resolveu jogar nessa Copa. Futebol! Enfim, inclusive a gente está homenageando a Alemanha hoje. 4 a 0 contra a Austrália, o melhor jogo da Copa. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Oswaldo Thompson. Oswaldo Thompson é designer nas várias vagas. Mas a profissão dele é presidente da LHD. Exatamente. O que é LHD? Você não sabe. Então, explica para a gente o que é LHD. LHD é a Liga de Habilidade Digital, campeonato de videogame criado há mais ou menos 6 anos atrás. Que já chegou a ter mais ou menos 20 participantes. Hoje a gente está em torno de... a gente está com 16. Fazendo aí oficialmente... não oficialmente... A copinha do Bom Dia. Exatamente. Eles estão simulando... é verdade sim, que são 14 loucos. Não, não. 17. Mais dois loucos do Bom Dia, incluindo o Júlio, que resolveram simular no videogame a Copa do Mundo. Olha que beleza. Está fantástico. O HotSite está acompanhando. Se está faltando gol na Árvica, lá na Copinha Nossa, o que não falta é gol. Exatamente. Essa semana, inclusive, no HotSite a gente vai trazer a primeira rodada, a matéria. Mas o internauta já pode acompanhar no site da LHD, que é copinhaLHD.com.br. Pode acompanhar todos os dias, tem os resultados dos jogos semelhantes aos jogos. Não só os resultados, sempre um comentáriozinho bem humorado sobre o que aconteceu naquele jogo, quem que estava em campo, enfim, está bem bacana. Por exemplo, quanto que foi e será a Alemanha e a Austrália na Copinha LHD? A Alemanha e a Austrália ali foi um paro duro, foi dois a um apenas para a Alemanha, um jogo difícil. Aliás, só... Aliás, a gente já pode mandar a primeira pergunta para o Thompson. No videogame, Thompson, vale mais se você está com uma boa seleção ou o ideal é você conhecer bem o jogo e saber jogar, evidentemente? Na verdade, sim. Tem das duas coisas, né? Não adianta você não saber jogar e ter um time bom que você não vai conseguir ir para frente porque você não sabe jogar o jogo. Mas se você já tem um pouco de conhecimento aí, vai valer muito a pena também você ter uma seleção muito boa, né? Porque realmente a diferença de jogadores, você tem o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele realmente domina o jogo, você põe na velocidade, chutes dele sendo fortes. Então, é mais ou menos um equilíbrio. Mas eu acho que vale mesmo você ter o conhecimento do jogo. Eu, por exemplo, que sou um grafito em videogame, estou com a Espanha. Que é só o melhor time. O que você acha que vai dar nessa copinha? Eu acho que eu já lembrei. Eu acho que ele está no par. Bom, eu acho que vocês precisam assistir mais jogo de futebol real, né? Real. A gente tem tempo para tudo aqui. Olha que beleza. O real é chato, pô. Os times não conseguem fazer mais jogo para o partido. Você viu que merda? Exatamente. Com exceção da Alemanha, que é o jogador de 4x0 da Austrália. É o melhor jogo da Copa do Mundo. Você assustou? Eu estou assustado com a Alemanha, bicho. E olha que eu gosto da cerveja dos caras, mas eu estou assustado. Tem gente jogando um bolão ali, tem uma galera jovem ali que já mudou a cara da Alemanha. Acabou aquele exército alemão. Agora o negócio é bola para frente. Os caras estão... Julio, fala um pouquinho desse jogo. 4x0. O Close marcou o gol. Existe uma expectativa que o Close pode ultrapassar o Ronaldo? Pode não. Vai ultrapassar não. Bom, aí eu preciso cornetar. Vamos cornetar o Dunga porque se nós perdemos o título de melhor artilheiro de todas as Copas, que é o do nosso querido Ronaldo Fenômeno, a culpa é sua, Dunga. Mas não há a menor possibilidade de isso acontecer, na minha opinião. Fala um pouquinho, Julio. A Alemanha 4, Austrália 0. Então, a Alemanha, pelo visto, não sentiu falta nenhuma do bala aqui. Talvez também pela fragilidade que a Austrália apresentou, né? A gente esperava uma Austrália um pouco mais... Oferecendo um pouco mais de risco para a Alemanha, mas... Porque é um futebol... Os jogadores que jogam na Inglaterra, né? Os jogadores da experiência... Mas é aquele velho ditado, né, Julio? Bater em cachorro morto é fácil. Sim, então. É que eu não achei que a Austrália seria um cachorro morto, né? É, eu acho que é um cachorro morto. Mas a Alemanha que realmente se prendeu. Mostrou um futebol ofensivo, leve, de toque rápido, né? Inclusive, tivemos o primeiro gol brasileiro na Copa. Cacau. Cacau fechando a goleada ali, né? A Alemanha meteu medo. É, meteu medo. Mas antes da Alemanha, teve Gana 1, serve a 0. Um gol de pênalti do Jean. Gana mereceu, né? Jogou melhor que a serve. Exato. Bom, mas aí temos um destaque, né? Muitas furadas durante o jogo. A galera tá achando que tá jogando no matão ali atrás de casa, né? Onde o Peladeiro joga. Onde o Peladeiro, nosso amigo, joga. Inclusive, o Peladeiro hoje, só pra gente lembrar, não estar aqui. Porque nesse momento ele está jogando uma pelada. Porque ele tá fazendo um teste na Matonense. Na Matonense, grande clube. Pois é. Então, muita furada de bola, a galera ali, né? Gana fazendo aquela festa toda na torcida, muita vuvuzelada. Só que o destaque aí pra roupa dos goleiros, que era toda trabalhada num lilás, o goleiro de Gana, né? Não, era uma negona, né? Inclusive, inclusive, os goleiros de Gana, eles jogam o mesmo clube. Exatamente. Pois é. E antes do jogo, né? Quando ficou mostrando ali, os times saquezenos, eles se cumprimentavam. Eles fizeram, sabe assim, umas coisas assim? Eu acho que é o mesmo design ali, né? Um uniforme, né? Fantástico. Um amarelo gema, o outro lilás corto de menina. Uma amizade fantástica. Mas essa foi a primeira vitória também de um time africano nessa Copa, né? Finalmente, pra tomar uma alegria na África, né? Estamos com todos os times da África. Com certeza, do Sul, menos... Menos a Argentina. A gente teve 8h30 da manhã, Eslovênia 1-Argelia 0. Alguém acordou pra assistir? Você. Eu também assisti. Eu tô tomando café pra dar umas pescadas. Eu assisto o Slovênio e o Chupéu. Eu acho que... Argelia 2-0, na Copa LHD teve dois gols. Teve dois gols. Isso deve ter sido mais emocionante. O que é que comanda a Argelia aqui? Eu estou com o Argelia e a Espanha nessa Copa. Que beleza. Mete dois a zero. Logo eu vou classificar com o Argelia. E olha como começa o texto. Pra quem não dava nada pra ele, ele é ele. E ele sou eu. Jogando com o equipe Júlio, o Bondi estreou bem na NHD. A pergunta que não quer calar, Júlio, por que eles te deram a Argelia, Júlio? Será que é porque você não... O Tom, você pode explicar exatamente isso agora? É organizado. O negócio foi organizado. Conta aí, Tom, como foi a distribuição de seleções aí? É, na verdade, a gente fez uma separação aí, tentando não favorecer ninguém. Ia ser feito um sorteio já. Mas aí a gente separou uma seleção muito forte com uma seleção muito fraca e foi tentando fazer o melhor aparelhamento possível aí. Então, no caso, por exemplo, o Júlio que pegou a Espanha, que é um time muito forte, acabou ficando com a Argelia também, que já é um time forte. Eu acho que o destaque desse jogo, na verdade, foi o uniforme da Eslovena, que parecia a camisa do Charlie Brown. Charlie Brown! Não é a camisa do Charlie Brown. Parecia a camisa do Charlie Brown. A Eslovena ganhou, mas também não deve dar muito trabalho. Foi, inclusive, uma falha do goleiro da Argelia, por favor, o Corneto goleiro da Argelia. Mais um. Cadê o frango? Falha, o frango voltou. O frango voltou. Mas aí é que tá, aí é que tá. Qual que é o nome do goleiro da Argelia aí? É o Shaoxi. É que na verdade não foi um frango, propriamente dito, ele é como o do Green, né Green? O Green, na verdade o dele foi uma semi, uma semi-hava. O Green foi visto jogando golfe hoje. Nossa, ele tá aquecendo a mão, não é possível. Treinando fotoporto. Mas aí, aí o que acontece, né? Antes da Copa do Mundo, muita gente reclamou da bola. A famosa Jabulani. A famosa Jabulani. E aí nós tivemos duas falhas de goleiro, né, consecutivas. Exatamente. A Jabulani é culpada disso daí? Culpada nada. Eles são ruins mesmo, mano. Porcaria. Não, como diria Júlio César, é uma bola que você compra no supermercado. Leve, né? O outro destaque da Argelia, além da falha do grande Shaoxi, foram os jogadores com o cabelo alabelo, né, viu, né? Pintadinho de água. Muita gente com o cabelo na água oxigenada. Eles têm que aparecer de alguma maneira. Eles têm que aparecer de alguma maneira. A Argelia, que inclusive o guia da Copa do Bom Dia disse que seria coadjuvante, deve ser coadjuvante mesmo, mas eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de destaque para a Gana, porque vencendo o primeiro jogo, tem boa chance de classificar. Tem. Acrediteu para as oitavas de final. Assim como aconteceu em 2006, né? Foi a única seleção africana que passou para as oitavas de final lá na Alemanha e, pelo visto, deu um grande passo hoje ainda para conseguir de novo a classificação. E, mais uma vez, a força física dos africanos fala mais alto porque futebol mesmo falta ainda, gente. Passou, a Gana em 2006 passou e foi eliminada pelo Brasil. Ele estava chegando a gol de Ronaldo. E lá joga... E foi lá que o Ronaldo fez o décimo ganho. A hora de falar de Ronaldo, eu preciso também de reivindicação. Júlio Penariol vem com camisas de clubes, não de seleção, todos os dias. Eu quero vir com a camisa do Chicão, do Corinthians, a partir do programa de amanhã. Você gosta do Chicão? Eu gosto do Corinthians. Eu gosto. Você abraçaria o Chicão? Lógico que abraçaria o Chicão. Ele acha que o Chicão tinha que estar na seleção. A minha zaga é Lúcia Chicão. Então, eu venho com a camiseta do Rogério Senne, que é um goleiro que é muito aí, né, tirado pelos técnicos das seleções brasileiras porque, poxa vida, meu, vamos para o segundo bloco. O cara é o recordista de gol. Para de falar. Ah, Rogério Senne na cabeça. Vamos para o segundo bloco. Quem começou a fazer gol foi o Chilaver. Vamos para o segundo bloco. O Chilaver está morto. A gente vai falar de seleção brasileira, fechar o treino de novo hoje e falar do jogo de amanhã. Falar do jogo de amanhã que devem ser, nos três, devem ser melhores que os três de hoje, beleza? A gente volta aqui embaixo.